Saiba sua família, eu mesmo fiz o patati, música nova com meu parceiro, chega aqui ô parceiro MC Luquinhas, tá? Ó, é o menino que fez o Brasil chorar, tá ligado? Aê, essa música nós compôs, certo? Inspiração sabe ninguém? No Toguro, certo? Guerreiro, moleque, corte aí um forte abraço, daquele jeito, pega a visão Ô mãe, tô te ligando aqui da terra pra falar Que tudo já deu certo, a minha vida começou agora a andar Conquistei a minha nave, e aquela gomba que eu falei que ia te dar Sei que não está aqui, mas aí do céu sei que vai se orgulhar E não paro por aqui, com foco, força e fé eu continuo a batalhar Humilhação passei, mas nem um porcento eu deixei de acreditar E eu tô viajando o mundo, e as molecadinho continuam a expirar Fazendo bem se olhar aqui, passando positividade pra quem pense em alcançar Fazendo o nosso papel, eu aqui da terra e você aí do céu Obrigado por tudo, pelos seus conselhos não virei um vagabundo Obrigado por tudo, pelos seus conselhos não virei um vagabundo Obrigado por tudo, pelos seus conselhos não virei um vagabundo Aí vem o refrão, tá ligado? Daquele jeito, puxa Eu acreditei, lutei, persisti e com humildade tudo conquistei Eu acreditei, lutei, persisti e com humildade tudo conquistei Compartilha é certo, família, daquele jeitão, música nova, fez o patatinho MC Luquinha Pum, pouso